O que que te deu esse troféu? Mostra aqui pra mim. Foi vai parar. Parou com o cardenalzinho? Não, não parou. Não? O que é? O que é? A raiz. Cabeça amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. estamos partindo para Sorocaba primeira etapa do brasileiro de motocross, então já deixa aquele like se inscreve, vem muito conteúdo de moto aí, vamos fazer vídeo da pista das provas, review tudo que vocês já gostam de ver aqui no canal e muito mais isso aí rapaziada, acabamos de chegar aqui em Sorocaba finalzinho de tarde, está meio escuro terminar de retirar a credencial e tudo mais bom para o hotel descansar viagem puxadinha ô lindão, ô lindão é você mesmo que está procurando, mas estou procurando um cara mais careca não, mas eu estou com a bilhão agora e aí internacional, como é que estamos? buenas noches, como é que estás? e aí campeão, tudo bem? toca aqui, dá oi para o tio lembra do Luca, lembra do Luca? nossa, é o Homem-Aranha que você tem aí, Matheus mão no abraço para o Luca o Luca pergunta de você, sabia? não tinha ouvido não tem ouvido, mas ele pergunta mas agora ele está com uma motinha mais rápida papai vai ter que tirar o escorpião do bolso para você para dar junto, viu? pode falar, hein? fala assim, Bruno, vai poupilha alcalina naquela nossa e não é barato, viu? vai poupilha alcalina isso aí rapaziada, chegamos no brasileiro viemos aqui para a pista agora terminar de fazer a retirada de kit que eu tentei fazer ontem e não deu, estava fechado já é uma corrida agora de manhã para chegar aqui mas, não sei, vou mostrar um pouco para vocês os bastidores hoje mostrar a pista, toda a estrutura que o pessoal está montando bem bacana e olha só quem achamos aqui cortou o tempo, Rafa, como é que está? beleza? tudo certo? tudo bom? beleza? beleza, amigo? tudo bem? como é que está? e essa raridade aqui, meu gulito? sim olha só que top, rapaziada é a estrutura da Michelin do Cali converteu toda a estrutura que era da Honda também você pode fazer par disso ele loca a estrutura ainda tem essa preciosidade aqui do meu amigo Felipe raridade, hein? reformadinha originalzinha filho do Cali sabe escolher o número então top demais a estrutura porque ele é o sábio e seno tem a categoria da Blue Club é a Marra na categoria de A7 moto originalz guai pra todo mundo 125 iniciativa iradíssima então foi feito uma seleção uma seletiva pra pesada entrar e olha só que irado, cara o barulhinho isso aqui é pra quem é da minha época 40, 125 no gate olha o barulhinho que irado, né? Serginho, suspensões aqui meu piá conhecemos o Serginho desde a época que ele tinha cabelo o Serginho agora é internacional tá indo todo ano praticamente, né? Serginho, pra fora tem uma amizade muito grande com o Enzo é representante também e aí, Serginho como é que tá sendo essas idas pra lá, velho? ah, legal sempre é bom, né? experiência nunca, nunca é demais aprende bastante, né? né, Serginho? cada vez tem que ir lá levar o chão de orelha entrar na linha de novo e como é que tá o inglês? ah, o meu inglês agora ele deve estar na academia agora tá saindo mas na linguagem do dia a dia se vira, né? não, o inglês é daquele jeito, cara McDonald's no número um número dois e pau legal, cara, legal e assim, Serginho faz o que? uns 5, 6 anos você tá indo direto? faz mais faz mais 10, 12 anos como é que tá sendo a evolução assim das suspensões? a gente teve o pessoal indo pra suspensão a ar agora meio que voltando pra mola como é que tá isso aí? a suspensão a ar a Kayaba começou a desenvolver a Shoah atropelou o processo e daí não deu muito certo eles voltaram pra trás hoje no Supercross ainda usam bastante suspensão a ar como é o Tomac, por exemplo então ainda estão meio que desenvolvendo mas já voltou tudo pra mola mesmo, a White Power continua então a gente vai pra lá e vê esses detalhezinhos essas mudanças o que que o pessoal aceitação que tem ou não então só estando lá pra ver mesmo tá na nata do negócio enfim, o Enzo era não sei se é ainda desenvolvedor da Kayaba ele ainda? ele é o principal desenvolvedor da Kayaba que irado é bacana aí eu estando colado nele eu consigo aprender alguma coisa na fonte, né? acho que é o cara certo e assim, Serginho conta pra gente alguma curiosidade alguma coisa diferente eu vi alguma coisa do Kay Roxy mexendo na suspensão dele e tal como é que é isso aí, cara? o Kay Roxy ele tava se batendo então ele começou a usar uma, uma, outra até ele se adaptar quando chegou na Enzo ele não pode porque é um adversário direto do Tomac mas ele acabou passando umas dicas aí pro pessoal que estão fazendo pra ele ele não pode mexer? não, não ah tá mas ele dá uma consultoria né, então ele não pode especificamente pôr a mão não, eles acabam ajudando mas eles trocam muita informação o mercado lá é mais aberto aqui eu sei alguma coisa e eu sei seguro, né? e lá não lá é mais e resolva na pista né? até onde chega o dinheiro pode ir pode chegar seu dinheiro no money no racing chegou no dinheiro daí eles podem exportar e me diga uma coisa você viu que recentemente o Sexton botou um kit de conversão pra caiava na mão dele? é um dos jantares lá que presenciei que aconteceu isso ah é? caramba mas não podia né teoricamente né? não foi o mesmo esquema do Roxen o Roger de Costa procurou eles almoçaram e trocaram ideia eu particularmente não posso fazer mas eu posso fornecer as peças entendi é porque tem no mercado pra vender esse kit de conversão também né? então eles trocaram ideia ali e tal e o De Costa foi atrás do homem então esses almoços eu não fui convidado tá legal legal o pessoal quiser encontrar você Serginho qual que é o teu Instagram enfim passa pra turma aí é Serginho Suspensões Serginho Racing me acha legal valeu Serginho ó bastidores aqui da viagem do Nações essa senhora aqui eu nem sei o que ele tem pra falar eu sei também eu sei o que? o que que é? ah você nem tava lá Paris França Motocross das Nações 2023 Disney de Paris vamos nesse brinquedo vamos vamos naquele brinquedo vamos foram em todos aí viram uns guindastes de construção vamos naqueles vamos naqueles esse deve ser legal Bia olha lá eu não eu não eu não eu não eu não mas queria se jogar e você não deixou Serginho? queria andar no guindaste é que na verdade o guindaste era bem mais barato entendeu? o regrado do parque é caro olha galera primeiro o Serginho dormia nessa barraca aqui ó e eu falei não e aquela lá que dorme de pé ó pra que que você quer mostrar Serginho? fala aí de agora ao vivo é coisa que eu estou aqui melhor não melhor não está a porta número 3 banheiro particular tem até climatizador oh meu Deus do céu começou o treino da melhor categoria brasileira de motocross MX3 da pedreira dos velhos que se acham novo ainda brincadeira só aí turma molharam bem a pista estou só limpando ainda vamos dar uma olhada aqui solzinha bem grandeado triplão começando agora categoria MX2 treino concentrado a pista foi bem molhada não está tanta canaleta quanto o ano passado nem tanto buraco pra falar a verdade achei que a pista está bem suave até aqui me impressionou ninguém fazer pela parede aqui ó atacando quando eu cheguei aqui na pista falei nossa curva perfeita pra se jogar aqui ó fofinha mas está aí os homens Bresalim Mel Dorico pista bem molhada ainda então graças a Deus saem umas nuvens gente vocês não tem ideia é o que está calor está de ferrar está muito e aí não dá saudade andar nessa nessa temperatura embora o equipamento você não sinta tanto ventila muito mais todo mundo imagina mas está sério muito calor ainda bem que saiu uma sombrinha agora então vou dar a rodada tentar mostrar um pouco da pista pra vocês largadora comprida excelente pra esquerda que é sempre melhor por conta do freio olha shot da Fox full shot eles muito bom tem um triplinho fez a porta direita pulou outro triplinho bem feito e isso já parece ser divertido o calor que está aqui não tem como manter molhado rapaziada é o B2B de Honda tem um triplinho e aqui está rolando uma malandragem braba já nos treinos o pessoal cortando por dentro até ali beleza mas o pessoal está cortando essa demarcação aqui olha lá vários cortando normal pega o barco agora dá pra vocês terem uma ideia do tamanho do triplo joga bem alto joga bem alto está bem rápido joga bem alto 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 Se inscreva no canal. 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 Olha lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora. Se inscreva no canal. 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 e pro Leozinho esse ano? Cara, assim, na abertura, pódio. Pódio. Excelente, né? Estaria feliz já e pra gente começar o campeonato, começar a trabalhar pra ir melhorando. Legal. A gente sabe que não é fácil bater as outras equipes de fábrica, Honda e Yamaha, eles têm excelentes pilotos, tem muito mais verba que nós, tem muito equipamento bom. E mais tempo também, né? Muito mais tempo de equipe, a gente tá no terceiro ano, a gente tá aprendendo ainda, é um modelo novo da moto também. Então a gente tá melhorando. A gente tá tentando. E você também é o treinador agora, né, Pepe? Sim. Então você é o manda-chuva e ainda varetada na turma ainda. Sim, sim. Eu cuidei do caçarote na pré-temporada toda, né? O Miguel contempo comigo também. E agora eu tô com o Miro, ele faz o programa dele, mas eu tô sempre ajudando ele com algumas coisas. Ele vai e volta ou fica o quê? Agora esse ele vai ficar dois meses aqui. Porque pega a canelinha, né? Depois a canelinha ele volta um pouquinho pra casa, ele também corre o vilandês lá. De Gasgaz ou não? De Gasgaz. Ah, isso é bom, né? Mesma moto. Legal. E você também fez um investimento bem grande na equipe, obviamente. Você migrou de piloto pra chefe de equipe. E fala um pouco aí da estrutura, vê que você pegou uma carreta aí. Tá bem bonita. Tá terminando, né? Você falou, né? É, a gente não tá com 100% pronta a carreta ainda, né? A gente começou a fazer em outubro do ano passado, cru, do zero. Então, leva tempo, cara. E, assim, tem que dar graças a Deus que a gente conseguiu vir com a carreta, pelo menos pela parte externa. Tá tudo muito bonito, perfeito. É, mas ainda não tá 100%. E você ainda tem o pica-pau número 2 do meu canal, né? Que eu sou número 1. Talvez o Denis seja o número 1. Tô na dúvida ainda. Mas o Giazinho veio e andou bem hoje de manhã? Gostei? Super bem, super bem o Gia. Cara, tô feliz pela evolução dele. Eu acho que ele se acertou na moto. Ele tá mais feliz, ele reencontrou aquela felicidade, aquela vontade. A gente sabe do Gia, quando ele tá bem, ele é um piloto muito competitivo. Cara, andou super bem no treino, acho que foi sexto ou sétimo. Mas ele tava melhor, né? Chegou a ficar em terceiro, um tempão, né? Sim, sim. Tá... Agora, cara, amanhã é corrida, né? Depende muito de vários padrões. Largada boa, né? Largada. Mas ele tá bem. Tem treinado bem, tá veloz. E espera bom o resultado dele também. Maravilha. Valeu, Pepe. Tamo na torcida. Valeu, galera. Achei o pica-pau número 2 do canal. Agora o bicho tá abavadão, hein? Olha só quem tá aqui. Giazinha. De folga, né, cara? Sem dar entrevista. Você não quis ir pros Estados Unidos comigo, né, velho? O Vista tá vencido. O meu também tá vencendo. Bem lembrado, Giazinha. É, eu pude treinar, né, cara? Me dediquei. E o patrão liberou aqui, ó. O patrão tá liberando a verba. Speed Shop, quem não sabe, esse cara bonito aqui, ó. Batrão ageado lá em Curitiba essa semana. Parece que deu uma branqueada a mais, Giazinha. Você também, né, velho? A barba aqui, ó. O meio, eu tô andando tão rápido até a cor do gato. Ô, louca. Ô, Gia, conta pra eles quem foi meu filmmaker, né? Do nível, cara. Factory, Factory, é isso aí? É, modo cinema, velocidade de ciclo. E como é que foi o chefe aí? Ele foi lá, deu as voltas dele, mostrou como é que faz e falou à galera. Ó, valeu. Jogador caro. Vamos pra próxima etapa. A vergonha desse final de semana tá passada, agora parou no pitch, pegou um balão de oxigênio. Vamos fazer umas vendinhas. Aí voltou. Isso aí, mas Giazinha, como é que tá sendo aí essa nova fase? Agora avermelhou de novo, mas não avermelhou do meu jeito. Como é que tá, mano? Cara, tô bem feliz. Ah, e tá amando, né? Tá. Tá namorando, tá sendo bem legal, tudo. Minha vida inteira deu uma mudada bem legal. Parou com o Gardenauzinha? Não, não parei com o Gardenau. É o que me salvou. Voltei o ano passado e começou a ajustar, fiz uns outros. Não, mas tá mais feliz, dá pra ver? Sim, sim. Te conheço, sai de olhar, filho. É, mas é, esses últimos anos foram bem complicados, me cobrava muito. Então agora toquei o verdadeiro foda-se. Tive a oportunidade de estar representando a GasGas agora, foi... Factory, né, já? É. Deixei a boca pra falar Factory, GasGas. Dei tanto assim. Mas, é, tô feliz, é, um dos motivos de ter entrado na GasGas foi ter gostado mesmo da moto. É, o Pepe vai falar, anda com a moto aí. Por sinal, eu dei o spoiler antes de todo mundo, né? É. Deve ser você dizer aqui, ó. Então eu dei um treininho, eu falei, cara, eu tava com a minha moto, eu tava com a Kawasaki, treinando já na pré-dembrada, eu tava com a minha moto de corrida, eu falei, cara, não tem como ser competitivo com essa moto. Então acabou que a gente conversou, deu tudo certo, então tô bem feliz, tô entendendo um pouco melhor a moto, acredito que a gente tem bastante coisa pra evoluir durante a temporada. Mas ela é originalzinha assim já, do jeito que você pegou, você deu, você fez quais alterações, anda? É, foram bem poucas, pra te falar bem a verdade, eu andei bastante com a suspensão original mesmo, a Arpa, pra me tentar entender como que funcionava, como o chassi da moto funcionava. É, uma das coisas que eu senti logo de primeira quando eu testei a moto, a moto era muito fácil de curvar. Era fácil de entrar nas canaletas, a Kawasaki eu tinha muito, muito problema e muita dificuldade, tinha muita força, então pra mim entrar nas curvas era muito mais fácil, os freios eram melhores, então foi questão de se ajustar com isso. Uma das coisas que eu senti mais, assim, que me pegou mais foi a vibração da moto, o PP falou, não, é normal, cabei, mas que vai. Não sei se é por causa do quadro ou da marca, mas a moto vibra bastante no acelerador, essas coisas. Andei bastante, então a gente ajustou um pouco a relação dela, o motor é um pouco mais curto, vamos dizer assim, então ajustar a caixa de câmbio, a suspensão, demorei um pouco até conseguir ajustar ela, então ainda tô, assim, motor é sensacional a moto, é um pouco mais você ajustar a suspensão, a moto é muito mais equilibrada do que a Kawasaki, a Kawasaki sempre tem esse problema, então é uma questão de nível de, me passou mais confiança, então eu tô conseguindo andar mais rápido e mais tranquilo. O pessoal fala muito nessa mudança de chassis pra alumínio pra quadro de ferro, alguma coisa nesse sentido, você sentiu? Cara, eu até, o pessoal fala de andar pra sentir que a moto soltar, então eu até falei com o PP, se ele sentia, às vezes da moto de treino pra corrida, cara, eu só, como eu só tô com uma moto, então eu não tenho sentido, não me sentia essas coisas, então cada vez eu me senti mais confortável com a moto, é, mas é, acredito, acho que é só outra questão do piloto se sentir confortável, vamos dizer, cada piloto tem, tem um, vamos assim, um, uma coisa essencial pra se sentir confortável, o meu é o equilíbrio da moto e a suspensão, então, é, o motor, assim, eu subi na moto, andei um pouco e falei, cara, o motor é isso aqui, a gente botou o escapamento, a ignição, a moto fechou, provavelmente não faça mais nada pra temporada em questão de motor, mas a suspensão a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Perfeito, então é isso aí, tamo junto, quero ver o bicho vai ligar na ponta e não deixar ninguém passar, e se alguém passar, derruba, fechou, ó. Não, 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 não